Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo é o gameplay comentado do Eagle 7, novo Pershing que entrou na loja a partir do dia 21 e vai estar disponível até o dia 4 de setembro Inicialmente sendo vendido, se eu não me engano, apenas para quem já possui a conta premium O Eagle 7, um tanquinho bacana, um Pershing com a blindagem bem razoável E se você for comparar ele com o T20, ele vai ter um pouco mais de DPM, vai ter um pouco mais de penetração na munição AP Já na munição premium não, o T20 vai ter mais penetração do que ele O Alpha de 240 e vai ter aí também um bom Gun Handling, o Aiming Time de 2.21 Vai estar se destacando aí na dispersão em movimento se comparar ao T20 E o grande problema dele para mim, que eu achei, é a mobilidade dele Ele só vai até 48km, enquanto que o T20 vai a 56km E fora que por ele ter essa blindagem extra, o T20 vai ter um Power Weight muito melhor Ou seja, ele vai estar se movimentando, vai ter um melhor terreno resiste, vai ter aí uma melhor potência A armadura dele vai ter 101mm frontal, tanto na torre, quanto no chassi Ou seja, uma blindagemzinha bem razoável E o Range muda pouca coisa E Titio caiu mais uma vez aqui, é o Haluf Partidinha, Titio caiu aí como Top Tire Ou seja, o melhor panorama possível para esse trem Que você cair contra Tier 5, essa aí já é uma vantagem de você estar jogando com Pershing no Tier 5 Então você sabe que vai ser um tanquinho bem apelão E ele vai ter, lógico, um comportamento mais para pesado do que para médio Só que eu devo confessar, você jogando contra Tier 9 você vai ter problema Não vai ser fácil não Justamente por ele não ter tanta penetração na munição Gold A penetração dele de munição Gold vai se diferenciar pouquíssimo da AP Que é de 172, enquanto que a Gold é de 207 Sendo que o preço da munição vai subir de 325 para 4400 Ou seja, é prejuízo você atirar Titio então fica aí utilizando basicamente a munição AP A convencional Vale lembrar aí que a munição premium dele também é AP Ou seja, você não vai ter aí tanta vantagem em estar utilizando a munição premium Ao não ser aumentar um pouquinho essa penetração E confesso que não vale a pena Mas é um tanquinho gostosinho até de jogar Mas como eu falei, você cair no contra Tier 9 vai ser sim complicado de você jogar Acredito eu que quem vai estar adquirindo esse tanque aí vai ser mais pelo fator histórico Ou a questão de você querer colecionar os Pershings Do que qualquer outra coisa Porque Para você fazer grana É muito melhor aí Vai ter diversas outras opções para você estar jogando Inclusive no Tier 7 eu acredito que o Panther M10 dá um banho nesse tanquinho aqui Justamente por você ter aí um DPM maior O DPM do Panther M10 vai estar se destacando bem mais Mas ainda assim é um tanquinho que eu gostei de jogar as partidinhas E foi engraçado que as primeiras 12 partidas que eu joguei com ele Nenhuma dessas eu caí contra a Tier 9 E na 13ª parece a sexta-feira 13 O Titio deu azar caiu na partida no Tier 9 e aí sim você vê que você não tem como fazer muita coisa A partidinha aqui é muito tranquila O Titio já fez aí suas Qzinhas Já vai para a sexta Q 1563 de damage E você vai ver aí como é que o Tier 6 ou Tier 5 vai ter problema para estar te furando É... Titio deixou de bater nesse T-150 para matar a artilharia Tá, é lógico A artilharia lá no fundo dando mole E a bichopezinha tem um reloadzinho bem cabuloso E eu preferi deixar aí esse T-150 para depois No entanto, terminei que perdi a Q E deu um tiro Por sinal me deu até um splash quase que eu vou junto E vamos para frente Titio de vida cheia E agora você vai ver aí que falta um pouquinho dessa mobilidade Então você vai sentir sim falta de um pouco de mobilidade nesse tanque E conforme eu falei você vai terminar jogando com ele como pesado Isso se você tiver com vantagem de tire Se você não tiver com vantagem de tire Você vai ter que jogar como suporte com um tanque que não tem tanta penetração Não vai ter tanta blindagem para o Tier Jogar contra o Tier 9 E a munição também não vai ter velocidade Para você poder dar aquelas snipadas Lembrando que a dispersão dele se eu não me engano é de 0.39 Tá, posso estar errado mas eu acredito que seja isso 0.37 perdão E então não é tão diferente aí do T20 Ele tem sim uma gunzinha bacana Só você pode elogiar alguma coisa nesse tanque Além dessa blindagem extra Vai ser essa gunzinha que você vai conseguir sim Efetuar alguns disparos Agora é claro Titio tá utilizando uma tripulação bem treinada aqui Tô utilizando Coca-Cola Então isso aí termina ajudando ainda mais E estamos aqui na sexta kill Esse Tigerzinho japonês terminou indo para a vala Titio fez aí a sétima kill Aparece agora esse T-34-85 Olha aí o RNG zoando Titio, o primeiro tiro bateu Deu treque Como só eu tenho visão nele agora Pufo Já consegui minha Hadley E agora vamos ver aí o que a gente consegue fazer Nesse finalzinho de game Veredito final, vale a pena? Vale a pena se você quiser colecionar Apesar de que o tier 7 Pra mim ainda O tier 7 e o tier 9 São um dos tiers mais agradáveis De estar se jogando o outro Porque tier 8 você sabe que Geralmente você cai bottom tier E você jogando de tier 7 Você já vai ter aí Alguma vantagenzinha Sobre o tier 8 Que tem aquele matchmaking terrível Vale a pena ou não vale Depende de você Você quem sabe Conforme diz papai Seu bolso e seu guia Você que sabe Das suas condições E partidinha vai chegando aqui Tela de score vai ficar Nos comentários Pra você dar uma olhada lá E Titio vai ficando por aqui Um abraço pra vocês Olha aí Tchau Tchau Artesita Fui Tchau 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 Tchau